Bom dia, Dona Neuza. Bom dia. Cheguei muito cedo? Não, tia. Eu vou apoiar o portão. Vamos entrar. Bom dia. Bom dia. Passou de ontem? Eu já passei bem, senhor. Muito bem também. Com licença. Vai dar meu lixo aqui. Você já varreu a rua, né? Já. Eu levanto cedo. Que hora que a sala levanta? Levantei, hoje era 15 para 6. 15 para 6. Está começando a clarear, né? Está começando, né? Eu vou pôr a mão na obra. A mão em obra. Vou pôr a mão na obra? Está tudo mais ou menos em dia aqui. Está tudo mais ou menos já? Tudo mais ou menos. A senhora é sistemática, pelo que a sala falou, né? É só. Primeira coisa, vou untar as formas, né? Primeira coisa, a sala untar as formas? Primeira coisa. Mas eu queria que a senhora falasse antes, o que nós vamos fazer hoje aqui? Bolinho de nata. Bolinho de nata? É, biscoitinho de nata. E a senhora pega nata onde? É só sua ou dos outros? Não, eu não tomo leite, eu não bebo leite. Não, né? Não. Os outros que me dão. Os outros dão nata para a senhora? Os outros dão nata para mim. E a senhora dá uns... Daí eu dou prontos, às vezes eles pegam, dão as coisas para mim fazer também, o quarto, que dá o gás e eu dou, né? Tá certo. Daí o resto é esse que pega e dão para mim. Nossa, vai dar bastante, né? A senhora está untando quatro formas. Acho que vai dar bastante. Que for uma receita só, dá muito pouco. Que eu faço duas receitas. A senhora faz duas. Às vezes eu põe um copo só de nata, eu ponho dois. Eu ponho dois copos de nata, né? E a nata a senhora guarda onde? A lija descongelada, que é isso de noite. A senhora congela, então, a nata? Congelo ela, né? Agora eu faço assim. Isso aí é farinha de trigo? Farinha de trigo. Valeu um, tá, senhora. Que engraçado, né? A senhora começa pela última coisa que eu faço. A última coisa que eu faço é untar a forma. Ah, eu unto tudo primeiro, viu? É até mais prático pra gente, né? Na hora que tá com a mão já toda melecada, aí não precisa untar, né? E aí a nata. Esse aí é o tanto que dá pra duas receitas? Ah, não, dá pra mais. Ah, dá pra mais? Ah, dá. Então você não vai usar tudo isso? Não. Dá tudo não. Aqui, tudo em medida, hein? Aí. É tudo medidinho, né? Eu vou pôr um pouquinho a mais, né? Ah. A receita, então, fala quantas chicas de nata? A receita é uma. É uma. É, mas eu ponho duas pra poder render, né? A senhora vai fazer duas receitas, então. Duas receitas, aí. Duas natas de nata. O que eu faço? Eu acabo de tirar, já ponho no congelador também. Já volto no congelador. É, congelador também. Agora aqui foi, olha, duas chicas de... De nata. Agora duas chicas de açúcar, né? Duas de açúcar. Depois se a pessoa quiser fazer menos, é só dividir por dois a receita, né? Pra fazer menos, pra fazer menos, pra uma receita é só, né? Só tem que ter os ingredientes, né? Uma de açúcar. E outra. Esse açúcar é açúcar comum ou é cristal? É açúcar comum. É açúcar comum, né? É, cristal não pode não, viu? Cristal não dá certo? Não, cristal não dá certo, não. Cristal com fome, três pelotinhos de liça, não fica bom no congelador. Duas de açúcar. Açúcar. A senhora é boa pra ensinar, viu? Agora, duas de manzinha. Duas de manzinha. É. Duas de manzinha. Duas de manzinha. Agora, quanto que vai de pó royal? Vou pôr duas colheres de sobremesa. Duas colheres de sobremesa. É, porque de suco tá muito aí. Uma. Duas colheres de sobremesa de fermento. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pra ajudar a crescer. É. Isso aqui. A senhora sempre pôr um pouquinho a mais, né? Pôr duas colheres de manteiga. Essa manteiga aí é margarina, né? É margarina, não é manteiga, não. A gente fala manteiga, mas é margarina, né? E a senhora não prefere fazer com manteiga ou fica a mesma coisa? A mesma coisa. Mais própria, mais margarina, né? Eu vi que a senhora botou mais um churinho aí também, né? É, tem que ter tudo formado um pouquinho, né? É, então no fim. Outra coisa também que eu vou fazendo e vou guardando. Não gosto de nada bagunçado. Tô vendo. O ovo também. Não gosto de cortar, se bater aqui não. Gosto de... Bater fora, né? Fora, pra poder beber, pra poder estragar. Pra garantir que ele não tá estragado, é lógico. Já pensou perder tudo isso aí de maçã? É, hum. Dois, né? Dois ovos. O ovo não tem choro, né? Não. Não tem como, né? Não tem como. Olha, já vai guardando e lavando a mão. Ah, bom, porque... Pra ser verdade uma coisa... Eu gosto de fazer tudo assim, melhor. Então a senhora não dá pra morar com gente bagunceira, né? Ah, eu não moro. Eu não moro que moro aí vai ser brigo o dia inteiro. Vai brigo o dia inteiro. É melhor que tocar no seu galho. Tocar no seu galho. Ah, vai trigo também na massa? Vai, agora vai ser o segredo. Agora é o segredo. Agora vai ser. Eu também não gosto de misturar todos os trigos. Primeiro eu uso o velho, depois eu uso o novo, né? Ah, lógico, é. Primeiro é o velho. Agora... Vou colocar um paninho assim pra limpar a mão, né? Agora vai ser. Agora é a hora do pega-pega. Agora é a hora do pega-pega. Tem que botar a mão na massa mesmo. Botar a mão na massa. Eu gosto assim de maçã, assim, aí, olha. A senhora tava falando até virar o queimão, né? Um creme. Um creme, creme, é. Uma massa incrível. Olha, gruda na mão mesmo. Gruda aí. Mas a senhora podia bater isso aí na colher também, pra não... Ah, vai dar mais trabalho. Dá mais trabalho. É, vai. O camão vai mais rápido. Pois não, de solvado, tem que ficar a mão mesmo, né? Ah, tá. Tem que ficar desse jeito, assim, o ponto, ó. Isso. Agora é trigo. Agora é trigo. Agora fica à vontade, né? Já dá o ponto. Eu vi que a senhora bota uma mão só, né? Só uma mão. Pra deixar a outra livre, pra se precisar pegar alguma coisa, né? Pra pegar alguma coisa, já tá livre, né? Então, o quanto que a senhora bota de trigo aí, não tem medida, né? Ah, não. O trigo até dá o ponto, né? É até o ponto. Então, agora nós vamos descobrir como que é esse tal do ponto aí. É o ponto, porque tem que sovar a massa. Vai ter que... Ter rolar. Vai ter que ficar do jeito que dê pra sovar sem sujar a mão. Não. É, se quiser soltado a mão. Até soltado a mão. Até soltado a mão. É um exercício bom isso aí, né, Daniela? Eu gosto de fazer, viu? A senhora chegou a vender isso aí ou faz isso? Eu não vi, eu dou pra todos os outros. Só dá pros outros. Só dá pros outros. Só dá pros outros. Mas a senhora come também. Tu sabe que eu faço essas coisas e não come? Não. Tu dá risada e me faz, eu tô pros outros. É? Mas o que a senhora come, assim, normalmente? O seu café da manhã, o seu almoço? Não como nada de manhã. Não come nada? Nem café, nada? Não, de manhã eu li banho, faço meu café. Se eu der cafezinho, eu li tem café. Ah, muito obrigado. Tá na garrafa ali, né? Tá na garrafa. Eu gosto de café, dois dedinhos de café preto. Preto? Mas sem açúcar? Não, com açúcar. Com açúcar. Não como pão, não como bolagem, não como nada. Tenho tudo, graças a Deus. Mas o que eu comer pesa no estômago. Ah, se comer de manhã pesa? Pesa. Não como nada, não. Agora segura isso aqui, ó. Ah, vai colocar em cima da mesa. Seja na mesa. Quando a massa já começa a ficar meio consistente. Se ele quer pegar o ponto, eu já tiro ela. Tiro ela aí. Mas ainda tá grudando na mão, né? Tá grudando. Cabe mesmo a massa se eu tiro na mão. Cabe cocô-trigo. Ah, tá. Vai desenrolando aí. Vai desenrolando aí. Vai começar o segredo aí. Ah, a senhora faz de pouco. É de pouco. É porque não pesa muito pra mim nem. Se o sujeito for forte, acho que dá pra fazer de uma vez, né? Se o sujeito for forte, dá. A senhora tava contando. O que a senhora come de manhã é só o café? É, agora tem uma banana, eu como. Tem uma fruta, eu como. Mais pano, essas coisas não. Ah, mas de manhã cedo mesmo, então? De manhã. Depois o café ali faz oito e meia, nove horas. Daí eu como. Ah, tá certo. Eu como, de lá, não come nada não. E almoço? O que é só que você come? Almoço com qualquer coisa. Qualquer coisa? O que é que eu tiver, eu como. Eu não sou jovem pra comida. Não. Viu que ia dar na roça, comia no cariuru, comia com a bobageira da roça, né? É. Não tem uma sinistra, não. Mas tem que ter arroz e feijão, não? Você não vai acreditar. Fale. Eu não como feijão. Não? Eu não. Ou seja, o mais difícil que tem é comer feijão. Então a senhora come arroz, come? Arroz, macarrão. Farinha. Ah, farinha também não gosto. Nem de mandioca, nem de milho? Nem de mandioca, nem de milho. A única coisa que eu como de milho é café com farinha de milho. Café fresco com farinha de milho. Café fresco com farinha de milho come? Mas é muito difícil também. E queijo, a senhora come? Queijo eu como. Queijo come? Queijo eu como. Aí que eu vi tem que ficar massa, tá vendo? Tô vendo, é. Aí ó, tem que ficar assim, ó. Ah, pera, pera, vou mostrar a mão dela. Faz com a mão de novo, assim. Aí. A senhora tirou praticamente tudo, né, Dalmão? Tudo eu tiro. Não tá grudando mais, né? Não tá grudando. Faça o tempo, isso aqui, ó. Enrola assim. Enrola assim. Quando der, vai enrola. É, deixa acabar de fazer tudo aí. Ah, tá bom. Aí a senhora faz tudo e depois enrola, né? Enrola aí. Vai fazer outro pedaço agora. Outro pedaço agora aí. Tá bom. Segredo dessa massa é sovar, viu? Tem que sovar bastante. Quanto mais só sova, melhor ela fica. Melhor como? É crocante, macia. Isso que é. E a senhora nunca inventou de botar um pedacinho de goiaba? Ah, pode pôr. Goiabada, né? Pode pôr goiabada? Pode pôr, mas dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Pra mim sozinha dá muito trabalho. Tem paciência, né? Botar um pouco de amendoim moído também. Faz sobre o gosto da pessoa, né? É, dá pra misturar umas coisinhas aí, né? Dá pra misturar, né? Quem quiser pôr, pode pôr. Mas pelo menos só tem mais uma pessoa pra ajudar, né? Isso tá, porque dá trabalho, né? Eu sozinha faço mais simples, né? Claro, claro. A senhora amassa uns 5 minutos cada pedacinho, né? Vai grudar na mão, você tem que pôr no trigo. Não pôr muito trigo demais também, não, né? Porque senão fica seco. Fica seco, daí tem que pegar... Não dá ponto, né? Dona Neuza, no forno, mais ou menos quanto tempo fica? A senhora calcula? A senhora sabe que eu nunca marquei. Não marca, né? A senhora sabe pelo cheiro. Põe um ponto já, né? Na hora que começa a dar o cheirinho. Começa o cheirinho já, com o couro já. Aí, pronto. Agora você já liga o forno? Liga o forno. Depois esse daqui no meu forno, só não tem que liga de... O que que é? Pra não cair gordura, né? Ah, pra não cair gordura. Ah, o seu forno é de acender com papel? É, eu acho mais fácil, viu? Mas não tem o automático? Eu não gosto. Ah, você não gosta do automático? Eu não gosto, né? Eu não gosto. A senhora é no fósforo e no papel mesmo. Você só tem o tempo do Jack Tattoo ainda. Tem o tempo do Jack Tattoo. Tem o tempo do Jack Tattoo. Agora eu vou na hora. Vai limpar o forno. Esquenta, eu vou fazer as copinhas. Eu vou só cortar. E o tamanho que a senhora vai cortar esses biscoitinhos? Esse tamanho, sim. Tá, mas assim, se fizer maior, fica diferente. Mas fica muito feio, né? Fica feio? Fica feio, tem que fazer bonitinho, né? Porque se ele ficar muito grande, demora mais passar também, né? Demora mais passar. E não fica bem, né? Fica bonito do jeito que a senhora quer. A senhora vai fazer todas as cobrinhas primeiro? Vou fazendo um pouco. Depois encho uma assadeira, vou passo outro, né? E a senhora coloca, não cabe tudo uma vez, né? Não. Vocês sabem que a assadeira é assadeira, né? Dá o que? Umas duas de cada vez? Não. O meu forno vai fazer uma de cada vez só, né? Só uma? Só uma. É forninho de boneca, né? De casinha de boneca. É. É o tamanho do nhoque mesmo, né? É, o tamanho do nhoque mesmo, né? E depois de cortar, a senhora coloca um pouquinho de farinha mais ou não precisa? Vai direto pra forma. Direto pra forma. Direto. Eu pensei que ela só colocava um por um, Dendá. Esse aí que eu fazia de primeiro. De primeiro você fazia? Fazia assim, a mãe dela que me ensinou a fazer assim. Vai mais rápido, viu? Então não importa se eles ficam grudados um com o outro, não? Ah, não, mas na hora que fica quente eu desgrudo tudo. Ah, a senhora desgruda? Desgruda. Vai ser mais rápido, viu? Ó, a senhora botou a primeira leva aí, era 8 e 15. 15 para as 9 eu vejo que tá bom. 5 ou 14. Daqui meia hora a senhora dá uma olhadinha. Uma olhadinha. Você não quer tomar um café? Eu não, muito obrigado. Eu também não como muita coisa de manhã, não. O ajudante é outra coisa, né, dona Neuza? O ajudante anima a gente, viu? Anima, né? Como que se a senhora precisasse de animação, os outros é que vem aqui pegar animação, não é não? Ah, eu convido. Convida? É, as duas que sempre vêm me ajudar, ela e a Vera. E a Vera, né? Tá bom já? Tá bonzinho já. Já tá bonzinho? Tá bonzinho. Amarelou embaixo, tá bom. Ah, amarelou embaixo, tá bom. E aí, ó. Cheirou já tá bom. Ó, então, deu 20 minutos, dona Neuza. 20 minutos mesmo. 20 minutos. Vou só deixar esfriar um pouquinho pra poder colocar dentro. Quando a senhora for colocar aqui, a senhora me chama, viu? Que eu quero filmar. Tem que soltar eles agora um do outro, né? Ah, agora a senhora solta, né? Só solta um do outro aí, assim, né? Vem soltando assim, aí. Olha como ele fica. Quando ele fica amarelinho embaixo, ele tá bom. E ele não cheira muito forte, não? É pouquinho que ele cheira. É pouquinho que ele cheira. É pouquinho que ele cheira aqui, tá quieto aí, né? Aí a senhora solta. Solta. E quando esfriou, a senhora coloca aqui? Coloca ali, é. Não dá pra pôr ir lá. Ele solta sozinho? Não, eu tenho que desgrudar um por um, assim, vagadinho, né? Tem que desgrudar um por um. Um por um, vagadinho, né? E quem que são as pessoas que gostam disso aí? Mas é as crianças ou é os velhos? É que todo mundo gosta, viu? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Como as crianças, como a solidariedade. É só a senhora que não come? Eu quase não como essas coisas, eu quase não como. Sou uma criatura assim, eu sou pobre, sou velha. Mas eu gosto de tudo de limpo, nossa. Dona Nilce falou que tem que esperar esfriar pra comer? Não, porque ele quente, ele perde o gosto. Aí ele, mas assim, fica mais gostoso, viu? Então vamos esperar um pouquinho pra experimentar. Um pouquinho, é. Aí eu vou pedir pra nossa amiga filmar eu. É, filma, senhor. Você quer um copo de suco? Não, tá bom, eu quero experimentar isso aqui, Bebele. Eu vou pegar um bem moreninho. Olha, filha, quer um? Olha, o cheirinho bom. É. Nossa, uma delícia, melanesa. Muito bom. E ele não é muito doce, não. Não é? Eu pensei que era mais docinho. Ele não é nem doce, nem sem doce. Quer que eu tô dando de bom, né? Posso pegar mais um? Bora comer à vontade. Quer dizer que tá bom, viu? Tá bom, né? Bora comer à vontade. Por que que a senhora não bota um pouquinho de sal? Não gosta de sal nele? Eu já costurei fazer assim, sem sal, né? Um dia você vai experimentar você com um pouquinho de sal, vai ver. Olha, isso aqui é perigoso, gente. Porque dá vontade de ficar comendo mesmo. Dona Nilce, obrigado pela receita, viu? E tira esse negócio de perto de mim, só acabar com ele. Não, você vai levar pra sua esposa, viu? Obrigado. De nada. Tá boi. Dona Nilce, esqueci de falar uma coisa, se ela falou da minha esposa. Eu já tinha falado da senhora pra ela, ela mandou um abraço pra senhora. Muito obrigada. Porque ela quer conhecer a senhora. Traz ela aqui uma hora. É que o cachorrinho nosso tá quase morrendo, então ela não quer sair de perto do cachorro. Por isso que ela não veio hoje. Nada, né? Mas ela mandou um abraço pra senhora, tá bom? Mandou outro pra ela também. Tá legal, obrigada. De nada. Pode pegar mais. Vou pegar, vou pegar mais um pouquinho. Pode pegar mais. Tá muito gostoso, tá muito gostoso. Tá gostoso, é. Tá gostoso, tá gostoso. Tchau, vai com Deus. Deus que abençoe o senhor, viu? Até a bota. Até a bota, se Deus quiser. Daqui a pouco eu volto aí pra pegar o biscoitinho. Se Deus quiser. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.